Oi, gente, bom dia! Então, hoje é dia 1º de fevereiro, nós vamos iniciar o nosso módulo 1, olha só, iniciando o nosso módulo 1, com a nossa aula de português, nós vamos aqui, olha só, pro capítulo 1 de português, vou te contar um segredo, nós vamos falar sobre segredos, ok? Vamos lá? Seguindo aqui na página 10, olha só, você vai ler um trecho de um diário literário de uma personagem chamada Serafina, ok? Então, veja só o que ela escreveu. Querido diário, você já sabe o que aconteceu nesse fim de semana que passou, aprendi a fazer tricô com a dona Idalina, mãe da Melinha, só sei fazer o ponto de tricô, o mais simples, na ida e na volta, quero dizer, no direito e no avesso. A dona Idalina até me deu um novelo de lã azul e um par de agulhas grossas para eu praticar bastante. A única coisa que está atrapalhando um pouco é o calor, que continua fazendo o diário. Um horror, tomara que o mês de março passe logo. E por falar em passar logo, daqui a pouco chega o aniversário do meu pai, dia 2 de maio. Acho que vai ser tempo suficiente para eu fazer um cachecol de lã, para dar de presente a ele. O que você acha da ideia diário? Eu achei ótima e a minha mãe também. Amanhã mesmo vou sair com ela para comprar lã, cor de vinho, que é uma das cores preferidas do meu pai. Daí vou fazer um pouquinho por dia longe dele, claro, e a dona Idalina vai supervisionando para não deixar escapar nenhum errinho. Que legal! Sabe de outra coisa, diário? Acabei de ter outra ideia. A turma toda poderia aprender tricô para fazer um cachecol coletivo para o seu nonô. Ele iria adorar, tenho certeza. Tanto meu pai como o seu nonô sentem muito frio no pescoço. A gente podia até combinar uma coisa. Cada um comprava um novelo de cor diferente e ia fazendo sua parte para o cachecol sair listrado e bem colorido. Xiii! O problema vai ser ensinar tricô para todo mundo. Será que vai ser muito difícil, diário? Bom, não custa nada tentar. E agora vou parar de escrever para começar a tomar as providências. Tchau! Gente, aqui na página 12, olha só. Tem uma interpretação, uma atividade. Aliás, temos atividade até a página 14. Na 1, ele pergunta na A o que ela aprendeu a fazer, né? O que a Serafina aprendeu a fazer. Na B, quem foi que ensinou a personagem, né? A Serafina a tricotar. E o que a Serafina ganhou da Dona e da Alina? Na 2, pede para você pintar a peça de roupa de tricô que a Serafina quer fazer. Na 3, pergunta quem a Serafina quer presentear com a peça que vai fazer. Você vai fazer um xizinho, ok? Na 4, quem você imagina que sejam a Amelinha e o seu Nonô, você vai escrever quem você imagina quem são. No momento em que escrevi o diário, Serafina teve uma ideia. Então, você vai pintar o balão que representa a ideia da personagem, né? A ideia que ela teve. Na B, você vai responder o que ela achou que seria um problema para a sua ideia se realizar, né? Por que que ela achou que a ideia não se realizaria. Na 6, o cachecol abaixo aí é do seu Nonô. Você vai pintar conforme a Serafina imaginou que ele deveria ser. Na 7, diz que Serafina usa dois termos, né? No diário, que legal, ixi, então aqui ele pede que você escreva a emoção que cada um deles expressa. Se é alegria, espanto, tristeza. Na 8, a Serafina escreve como se estivesse conversando com o diário. Que termos ela usa para se dirigir ao diário, né? Como é que ela chama o diário? Como a Serafina se despede do diário? O que ela faz para se despedir? Que tipo de palavra? Na 9, ela quer que você releia esse trecho. Olha, a dona Idalina até me deu um novelo de lá azul e um par de agulhas grossas para eu praticar bastante, né? Assinale aí a alternativa correta sobre as palavras em destaque, que é me e eu, né? Tá vendo aí pretinho o me e o eu. Ela tá falando sobre essas palavras aí. São palavras que indicam que a Serafina escreve sobre suas próprias experiências? Ou são palavras que indicam que a Serafina escreve somente sobre as experiências das outras pessoas? O que você acha, né? Então, faz um xizinho aí na alternativa correta. Gente, o diário pessoal ou um diário íntimo, então, é um texto em que o autor escreve, quem tá escrevendo, escreve sobre suas próprias emoções, os seus segredos, os seus acontecimentos, o que a pessoa pensa, fala sobre ele. Por isso, é um diário pessoal. Então, ele vai sempre usar os pronomes eu, né? Me, mim, meu, certo? Sempre usando aí esse termo relacionado à pessoa que está escrevendo, tá certo? Então, hoje foi aqui a nossa aula, primeira aula de português. Tchau e até a próxima!